Nesta terça-feira, o cartório eleitoral de Rolândia começou a ministrar cursos para os eleitores que trabalharão como mesários nas eleições no dia 5 de outubro. Os 696 mesários foram divididos em 15 turmas com 60 pessoas cada. As aulas tem duração de duas horas e são abordados temas como atribuições dos mesários, presidente e secretário de sessão, preparação da sessão eleitoral, início da votação, justificativa, término das votações e outros. Então, na verdade, nós dividimos, como nós temos 700 mesários aqui em Rolândia, nós dividimos em 15 turmas, que começou na verdade na terça-feira em Pitangueira, nós vamos até lá, aí na quarta aqui em Rolândia e nós vamos até meados de setembro agora. A gente começa a introdução, faz uma introduçãozinha básica, passa um vídeo para eles, que o TSE a cada eleição monta um vídeo diferente para o mesário, cada vez mais objetivo, mais simples também. E, após o vídeo, a gente pega e detalha alguns pontos de como procede a abertura da urna, a votação às 8 da manhã, ou durante esse período até 5 horas da tarde, na hora que é o encerramento da urna. Seria abordando esses pontos, o que o eleitor, que manifestação o eleitor pode fazer, que é individual, silenciosa, entendeu? O que os fiscais de partidos políticos, eles podem ter um fiscal por partido na sessão eleitoral, mas eles também não podem atrapalhar o bom funcionamento das sessões eleitorais, entendeu? Seria esse detalhezinho, como preencher a ata. De acordo com o Banvarte, este ano houve uma alteração para os deficientes visuais. Aqueles que, mesmo não atualizando o cadastro previamente, terão como ativar os áudios mediante a solicitação ao mesário. Nas eleições passadas, o eleitor que vinha até o cartão eleitoral e fazia sua revisão no cadastro, informava dessa deficiência visual dele, a gente lançava no seu histórico o ASI, que é o 396. Aí a própria urna, quando ele ia votar, o mesário habilitava ele para votar, ela disponibilizava para ele usar o áudio, colocava o fone e escutava as teclas que ele está digitando. Agora, para essa eleição, o TSE inovou esse programa na urna, que quando o eleitor não fez previamente esse cadastro aqui junto à justiça eleitoral, ele pode requerer para o mesário, quando for até o seu eleitoral, de disponibilizar o fone para ele usar. Aí o mesário vai digitar um código no terminal do mesário, e aí antes de digitar o número do título do eleitor, é habilitar para que ele possa usar o fone. E até a resolução prevê ainda que ele pode usar o seu próprio fone, levar no dia lá e ser plugado na urna daí. A adesão foi grande, porém, alguns convocados não marcaram presença no treinamento, mas poderão participar de outras aulas ou tirar dúvidas no cartório eleitoral, do meio-dia às 19 horas. Sempre existem algumas faltas, o que na verdade não é bom e não deveria ocorrer. Geralmente são as pessoas que já participaram de várias e várias eleições e acabam não vindo, mas comparecem no dia da eleição. O interessante é sempre de comparecer, porque sempre a gente está aprendendo, acrescentando alguma coisa, por mínimo que sejam as mudanças que ocorrem, é sempre importante estar revisando e vindo. Então, mas aqueles que não conseguiram vir no primeiro dia, o cartório também está no seu horário normal de expediente, das 12h às 19h, está disponível para aquele que queira tirar alguma dúvida, ou mesmo vir usar, mexer a urna, manuseá-la, a gente está à disposição. E de final de semana também, das 12h às 13h às 17h. Então, aqueles que quiserem vir para assinar alguma dúvida, ou mesmo manusear a urna, nós estamos à disposição. Bom, e essas aulas, elas vão até no mês de setembro, onde todas as turmas aí serão concluídas, então? Isso, até o mês de setembro. A gente vai finalizar com o auxiliar de serviços eleitorais, para ajudar a gente a montar as sessões, né, no sábado, na véspera da eleição, os escrutinadores e os secretários de pedras, né, que é a extensão do cartório dentro da escola, que são os diretores, né, que ficam nos ajudando lá, o apoio. As aulas irão até o dia 18 de setembro. As aulas irão até o dia 18 de setembro.